Eu tenho muito hoje eu sou da Globo Naira kumoi Ré Pada kum Pada kum Pada Eka Eta aqui Ero kumijado Eta aqui Eta aqui Aqui Eta aqui Eta aqui Porque esse tipo de coisa é um... Monkey design? Monkey design? É um marvete design. Morbete design, a maldi smart bed design. Não! Ainda não! Olha, olha! Olha, olha... Olha, olha... Olha, olha, olha... Ainda não. Olha, olha! Agora, Obrigado! Eu quero dizer que é uma equipe de marmite. Por que você poderia fazer com os b Cypareluas? Eu também gostaria de dizer que elas estão em casa, mas elas estão em casa. ação no 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 A que mais? A que mais? Isso é! Você pode ver melhor isso Você pode ver melhor Você pode ver melhor Por quê? A melhor A melhor A melhor A melhor Você pode ver Não... A melhor the money is a handi-gallar ...brown white isso é feixe healthy E luz sumi luz um Ele vai dar uma白a mas simbola mas a parte dele o quanto é essa? tá um pouco de um pouco ok um pouco de corpore e recoreça e colocarem eu tenho que fazer o restaurante vou te dar uma boa Que coro! – Pim, coro… Pim, pin, Aida é fracoa – E é de prasciã, né? – Prasciã… Prasciã! – Prascião é que não é. E é de brão, não é de brão, não é de brão, não é de brão. – Bão aonde? – Bão aonde você... – Desa! Desa! – Pra esconder! – Daca! Tem mais um pouco de aqui! vamo 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 ó aqui 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 gente aqui 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 uh mary fois eu Ok? Merey, 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 Merey. Ok, Merey. Taua que já fiz chóc 헜ven e está? Taua, de Jeder, que está pretendo? Taua, da velha. Taua. Velha? Velha, tem hotel em. Onde está? White Taua White... White Taua White Taua White Taua Taua Não tem Não 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 O quê? O que? O que? Deixar Descione Olha 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 Я droga-사람 não colou, senhora. Aham. Olha, olha, o colo as outras. Aham. Então, por isso, ele está ativado com o colo. Aham. Olha só! Olha só! Ele não tem o colo. Aham. Aita. Alas, comenta. Aicei, a outra vai sai. Eu disse que não era. Olha aqui o que era dessa? Que era. Nossa, com a equipe de gel. E a garça também? Aguém a designed com essa? O que era? Com a equipe de gelas, que era um peito de gelas? Não era igual ou não era igual? O que é? Tem que ser um tigero? O que é? O que é? Tiga, tiga, tiga. O que é? O que é? Ele tem que ser um tigero. O que? Ei, não, não ia falar o que ele? Ele não... Não, não. Ele não, ele não está. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Que é o ganchi? Ganchi tem a ver Que é o ganchi, quando eu vou ver? Ganchi tem a white color White White e yellow Yellow é a churri churra Tá? Aí Ganchi O que é a gangue? A gangue é muito bom. A gangue é muito bom. Tidão é muito bom. Vou pegar a gangue. Vou pegar a gangue. Agora só pedir um pouco. Como é? Seis, seis. Quero dar. Pum, se faz uma puma. 2 a puma. Isso aí. Isso aí. Háter map não está aí, mas tem atervácar. Map? Háter. Não tem atervácar. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Pantanhas? 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 Tawel? Tawel. um o o o Ok sim, vamos para fazer. Ok, vamos lá, eu quero ir. Tgeeixa, tgeeixa, tgeeixa. Por que ele está a enviar? Juto... Batar, juto. Batar? O que é? Batar, está? Mi 만들ou uma parada de confinspção do jeito. Não, não? Eu quero ir. Tiga! Isso e tiga se que o jeito de fazer aqui, Táigar é o arraigar com a tua janela, não com o qual a... Nela, se... Ou nel... A ver, a ver daqui. Táigar é com ele com... Por... Para ser ou por... E com... E com por ele com... Veio... É com o me... Hou apar... E com ele... Páhu.. Mh texto. �� fetchachta or hãn comão... A hair com toda cor? Hair... Hanno com a foto corbí, choroua... Far conf퍼ar... Tiger meじゃu? Tiger é com toda corbí, tiger tail óbí, tail for tigerHer... Won You design do a Taylor... E olor... O meu candimento não ficaское fazenda. Como lhes de este lado, você vai auxiliaru. Como seaper ch znajdo o avocado? Casas enfim 해요. Como lhes de este lado inteiro? Como assim? dall países de petit composto? Vorever eux sãoavieres. Não, não agoraпов экems. Isso é um raio. Como fl kilometres serviu? Não? é não é um 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 O que é isso? O que é que é que é que é? Ah, meu pai, você vai ouvir o que queijo? Bom! Bom, bom, bom oh meu pai. Ok, bom. Boa? Bom bom pra mim, bom bom pra mim, e aqui, eu tenho que fazer isso e agora eu vou fazer isso e eu vou fazer isso eu vou fazer isso porque eu não vou fazer isso ok e aí e aí e aí e aí e aí e aí Sim, a gente vai lá, não vamos para eles. Esses são altos. Diga. Ok, pode para eu dar uma parte, ela está bom, nós vamos pular em baixo. Esse é o cara com os meus dedos a fazer. É... ok... ok... Então... Abre o... Ok... Tu... Kena... Ok... Boa a gente... Devemos 20%? Ja... Kode aí a gente... Você tem aqui... Vrãn igual... Hum... 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 Hino é um pouco... Hum... É um pouco... Hino é um pouco... É um pouco... Sem dúvida... Paux... O que? É... eu estou... É, eu vou poder... Vai poder... Vem, vai poder... Fasta, fast, fast, fast... Fasta, fast, fast, fast... Fasta, fast, fast... Ele pode poder... Ele pode poder poder... O que? Aaaa... É, tem porta! Não, 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 não. Ahhhhhhhhhhhhhhhh Eu vou te matar, porque eles vão lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Você não vai lá, eu vou lá. Eu vou lá. Oh, isso é Kerala, que é que é o Mouraço do Mouraço do Mouraço do Mouraço do Mouraço? Eu vou lá. Você vai lá, eu vou lá. Eu vou lá. Ok?